O acompanhamento médico faz parte do cotidiano das mulheres desde a adolescência. Abrir um espaço no calendário para a realização de exames de rotina pode ser, sobretudo, essencial para a prevenção de doenças mortais, como o câncer de mama e o câncer de colo uterino. Estes dois tipos de tumores e a depressão são as três doenças mais comuns entre as mulheres. Em Santa Maria, o setor especializado na saúde da mulher trata, sobretudo, do bem-estar da população feminina, com o acolhimento para a realização de exames de rotina. O serviço de atendimento especializado à mulher funciona de segunda a sexta-feira, nos períodos de manhã e tarde. Durante o mês, são cerca de 250 a 500 exames realizados no novo local, na rua Doutor Pantaleão, número 165. Os encaminhamentos dos pacientes para os serviços especializados são feitos nas unidades básicas de saúde e também nas estratégias de saúde da família, como explica a enfermeira Bruna de Davi. Por se tratar de um serviço especializado em saúde da mulher, para a paciente ter acesso a esses serviços, ela precisa primeiro ser encaminhada da unidade básica de saúde, que é a ordenadora do cuidado, então tem que passar por uma avaliação, tanto com o enfermeiro ou médico, clínico ou gineco-obstetra, que avalie os exames, como o preventivo de colo de útero, mamografia, e a partir da avaliação, conforme protocolos do Ministério da Saúde, esse profissional vai estar encaminhando para o serviço especializado. Indo muito além da capacidade de manter o corpo vivo, a alimentação tem um papel essencial na saúde de todos. É através da ingestão de alimentos corretos que o organismo recebe nutrientes, vitaminas e minerais que precisa para manter o seu funcionamento. A nutricionista Sandra Torrico atua há mais de 20 anos junto com a comunidade. O acolhimento é importante, é importante o conhecimento, mas é importante essa parte humana, da gente ter essa empatia com o paciente e passar para ele tudo o que ele precisa saber em relação à nutrição, tanto na área preventiva, prevenindo as comorbidades mais graves de um diabético, de um hipertenso, ou quem já está com uma síndrome metabólica instalada. Então, essa necessidade que tem do paciente sair daqui já com o conhecimento e da importância que ele precisa fazer essas mudanças em sua vida e para uma saúde melhor. O atendimento psicossocial voltado para mulheres vítimas de violência doméstica são destinados ao espaço Bem Me Quero, para atender adequadamente a mulher que sofreu algum tipo de violência doméstica. Segundo a assistente social do espaço, Priscila Laflor, as profissionais atuam diariamente na busca de acolher as mulheres e oferecer uma rede de apoio. O serviço tem um cuio de atenção psicossocial, que seria essas duas abordagens de acolhimento. Ele está situado junto com a saúde da mulher, né? E a gente está desde fevereiro, então, nesse processo de implantação, porque a gente sabe que não é algo fácil, é uma demanda complexa e é algo novo até para o município, né? É uma luta que vem sendo trabalhada por vários setores aqui do município, inclusive por um fórum de mulheres, né? De violência contra a mulher, para surgir algo do tipo. Pela quantidade de habitantes, pelo número de pessoas, já deveria existir. Inclusive, na região, já existe serviço de atenção especializado como centros para a atenção mulher de acolhimento. E aí, então, o serviço surge em fevereiro. Todo esse processo de construção, de protocolo, planejamento inicial, cedeu também por parte de nós. Então, é algo que a gente vem construindo. E a partir das demandas, verificando as possibilidades, a gente vai também, vai se transformando. A psicóloga Tiziane Raimundo lembrou que o atendimento é singular e varia de acordo com cada caso. Onde uma das etapas mais importantes do acolhimento à mulher é o processo de escuta. Inicialmente, é realizado um acolhimento sócio-assistencial, onde, juntamente com essa equipe, acaba por ver quais são as demandas, quais são as necessidades que essa mulher vem vivenciando nesse momento, quais são os serviços que ela já foi referenciada. Escutar, a partir da própria fala dela sobre essa vivência, desse sofrimento, que é tão complexa, essa situação de violência, que envolve muitos fatores. Por isso que é importante ter uma equipe multiprofissional para ter um olhar mais aberto com relação a quais os encaminhamentos foram feitos, qual o trabalho a ser desenvolvido com as redes. O setor especializado da saúde da mulher é de suma importância para a comunidade. Em 2021, segundo os dados da Vigilância em Saúde, no primeiro quadrimestre, 11 óbitos foram causados por neoplasia de mama. O câncer de mama e outros nove óbitos em agravamento ao câncer de colo uterino. O Sistema Nacional do Câncer em Santa Maria, apenas em seis meses, registrou 1.863 pedidos de mamografia. Também foram realizados 3.631 pedidos de exames para avaliação do colo do útero de pacientes de 25 a 64 anos. Eu acho muito importante, principalmente todas as ações que são realizadas sempre no Outubro Rosa, que talvez seja o único momento que a mulher para um pouco para olhar para si, para se cuidar, nessa rotina tão atribulada que a mulher tem, que continua no âmbito doméstico. Ela não para só quando a mulher sai do trabalho, sai do serviço, ela continua no domicílio. Então, é um momento que ela consegue parar para fazer essas ações preventivas. Então, a gente tem várias unidades que fazem horário estendido para elas terem um melhor acesso, ou vão abrindo sábado, né? Para justamente essa mulher conseguir parar e fazer os exames, pensar mais em si. Porque, por mais que o câncer, tanto de mama quanto de colo de útero, demore muito tempo para se desenvolver, se ela deixar ali mais do que três anos de fazer os exames, ela já pode estar com uma lesão inicial que poderia ser tratada, né? Então, é muito importante que ela procure o serviço de saúde sempre que possível, pelo menos no Outubro Rosa. Para saber mais sobre os exames realizados no local, basta entrar em contato através do número 3217 9622. E também por e-mail. E também por e-mail.